Deus em nome, aleluia! Amém, igreja? Amém! O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemus, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não há compreendimento essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não creris como crereis, se vos faladas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu. A saber o Filho do homem, que está no céu. E do modo porque Magérez levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Então eu creio que todos que estão aqui nessa noite é nascido do Espírito. E assim como é nascido do Espírito, como o vento vem de onde nós sabemos, não sabemos. Como Deus contra o vento, assim, a minha vida e a sua vida. Porque quem é nascido do Espírito Santo, o Senhor leva para onde quer. O Senhor faz todo o que quer. O Senhor ama o que Ele quer. Desejamos nós, creio que o Senhor Jesus foi levantado. E cremos que Ele tem a terra. Para que nós voltamos a ser a vida eterna. A salvação. E mais uma das 8, o cabelo de Deus. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então mais uma vez, porque nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Estamos aqui para glorificar e exaltar que nós todos somos o vento. Porque todos nós nos reunimos, fazemos como o vento e o vento outro. Amém, igreja? Que a palavra do homem glorifique e exalte o nome do Senhor.